Abrindo para a esquerda para Jorge Miguel, procura de novo colocar mais à frente é Mauro. Agora levanta à procura de Pedro Correia, bem a saída de Alamson. É para a rede de ver a bola sair e ele vai arrastando e assim se arrasta também a barreira. E feliz bate com o desvio pela linha final, ganha um pontapé de canto. É a bola desvia. Era mais atrás o pontapé livre e agora sim Pedro Santos prepara-se para o marcar. Está cumprindo o primeiro quarto de hora do jogo neste desafio em Famalicão. Mantém-se o 0-0 entre estas duas equipas da 2ª Liga neste jogo. Ganhar a 2ª Mauro e consegue. Abrindo, vai para a projeção do lateral, Jorge Miguel. Sai cruzamento. O cabeceamento é de Pedro Correia para ser um pouco surpreendido com o facto de a bola lhe ter... O remato foi esse perfeito. A direção de Mércio sai feliz, pois tenta o passo para Pedro Correia. Novo nigeriano, também é um jovem jogador. E agora vai ter de trabalhar o guarda-redes. Creio que o árbitro considera ter ocorrido. Dois extremos, Feliz e Mendes, agora ambos tombados à direita. Feliz com a bola. Sai Mércio. O remato de Mércio cruzado, mas ao lado da baliza do Ferenc. E o do Futebol Clube de Famalicão, o avançado Correia, a pedir falta. Agora vai Mauro e vai aparecer o remate forte para uma ótima defesa. Quem é que é Pedro Correia para uma ótima defesa de Alain Passo? É para já a defesa da noite. Correia no remate. João Pedro tenta entrar feliz. Afasta a mica. Agora é Mauro quem vai dividir. Consumido, aparentemente, ia dividir. Mauro, grande remate de Mauro. Extraordinária defesa do guarda-redes. Alain Passo, João. Na primeira época, ao serviço do Feirense, que já representou o Estoril Praia, a ficar megoado na sequência da defesa. Marcamento. Vai tentar o remato de Mércio. Assistência de Mauro. Aproveita Pedro Correia. Vai para o remate, mas não sai muito consistente. Entra a recarga, nova defesa e o árbitro a sinala. Falta sobre o guarda-redes. É, já lá estava. Que é que é na segunda ação. Exatamente. Alí em contacto com a mão do guarda-redes do Feirense, que comete ali o primeiro erro no dia de hoje, que não nos segurar a bola num remate frouxo. Tiago Jogo. Depois entra Mércio. Bem, a recarga de Mércio. Vai no remate. E a defesa de novo. Uma ótima defesa de Alain Passo. E difícil. Da formação de Santa Maria da Feira, Mica Figueiredo, que ao que conseguimos apurar, ficou ali ressentido de um toque durante o primeiro tempo e por lesão. Era outra das possibilidades. Não fizemos essa referência, porque vimos sempre mais vezes Miquel Freire a jogar como lateral. A defesa de novo de Alain Passo. Mais um ponto a pé. A assistência do central João Pedro a tentar virar aqui. Quando em ataque posicional da equipa do Feirense, apresenta a sua mais habitual estrutura do jogo. Agora o remate a sair perto da baliza, porque fica com recuperar o Feirense em zona alta. E consegue resolver Tiago Jogo. Em lançamento, fama-lical. Agora o remate de Luís Alberto. Ainda recupera Mauro. Inércio de novo. Outra vez Mauro. Vai ser o remate a tentar surpreender. E o guarda-redes, de novo numa abordagem igual à anterior, em que cometeu um erro. Gustinho Carvalho. Tiago Jogo vai tentar evitar que a bola saia. Pelo dinamante Luís Alberto é importante para a corretura. É a tentativa de aproveitamento agora do corredor esquerdo do ataque do Feirense, por o facto de Medeiros ser um extremo que está a jogar como lateral. As batalhas, com certeza. E há que motivar sempre. E na troca até a sua prestação não tenha sido tão positiva, pelo facto de ter muito pouco. Também Medeiros que é um extremo, que já referimos estar a jogar como lateral, mas é claramente para a equipa ter mais capacidade ofensiva, porque quando cresce no terreno, Mendes reflete um pouco para... Mendes. Consegue cruzamento. Mendes, Chico no cabeceamento sobre a baliza. É, cá está mais um grande cruzamento. Cartão amarelo agora para o guarda-redes Alain Passu, nigeriano. O árbitro entende que recupera aqui João Pedro. E lança direto para os dois homens da frente. Saiu, largou e depois sofreu falta ao guarda-redes do Cheirense. Fica caído e ali bastante. E pede desesperadamente assistência ao guarda-redes nigeriano. Vamos ter a oportunidade de rever aqui o lance. É quase sempre igual à distância para a frente. Está a cinco pontos da zona de subida, sete para a zona de descida. O remate e a defesa. Mas aí está, neste particular é que tem revelado maior competência o guarda-redes. A sua equipa habitualmente, claro, não ter conseguido vencer praticamente a segunda equipa do Cheirense. Porque o Cheirense é um facto. Era isso que eu ia dizer. Há um elogio às segundas linhas do Cheirense. Vemos no canto superior esquerdo do Becana Super TV. Quatro minutos e meio do final deste Famalicão-Feyirense. Desvio. Grande defesa de Alain Passo de Noob. Afasta o guarda-redes do Feirense. Tenta recuperar aqui o Diego. Tiago Jogo, insistência. Pedro Correia tenta chegar. Mércio e afasta agora Freire. O remate de Vítor Lima. Vai insistir ainda feliz no cruzamento. E outra vez.